Olha que palavra mais laverosa que Deus mandou te entregar. Escute e preste bem atenção nesta palavra que Deus mandou te entregar neste momento. E a palavra que Deus mandou te entregar se encontra no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu acordenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça que de mim procede. Diz o Senhor. Amém você cresta pela voz de Deus para sua vida? Mãe, tenha confiança em Deus, que tudo que o inimigo preparar contra você vai cair por terra. Porque Deus se tornará o teu escudo e a tua proteção. Amém você crente pela voz de Deus para sua vida? Creia, creia, acredite, e também passei da vitória. E esteja sempre muito protegido por Deus. Deus te abençoe.